Fala galera, Guilherme Trinidade aqui e hoje você está no canal RTF para curtir uma combinação de boxe, confere aí. Galera, hoje em participação especial nós temos aqui a Tamari, Tamari de Souza no Instagram, arroba Tamari de Souza para quem quiser seguir ela. Ela vai ajudar aqui nós na combinação, para exemplificar para vocês a combinação de boxe. Então galera, vamos lá, seguindo os princípios que vocês já devam saber, jab direto, cruzado, esquiva, pêndulo, e caso você não saiba, tem as playlists aqui do canal para você dar um confere e chegar no Rio para estar fazendo a combinação um pouquinho mais avançada. A combinação de manopla, então vamos lá com a Tamari aqui, eu vou mudar de lado com ela aqui para vocês conseguirem ver melhor os movimentos que ela é destra. Vamos começar com os três golpes básicos que todo mundo já faz ou já fez em combinações simples. Jab, direto, cruzado. Cuidando sempre a postura e a execução dos golpes, vou fazer ela em partes. Um, dois, três. Foi. Eu posso ir acrescentando a combinação aos poucos para que você fixe, eu vou fazer algumas repetições dela aqui. Treino aí um roundzinho, por que não? Três minutos, um round de três minutos, está marcando o tempo lá. Vou me implementar com ela, jab direto, cruzado. Lembrando que jab é golpe longo, direto é golpe longo, cruzado é golpe curto. Separa os golpes um do outro, não levanta os cotovelos no jab direto. Foi lá. Agora com essa mesma mão, depois o pêndulo, gancho, tá? Se esse gancho conectou, ela conectou o... Lá, ó. Boa, conectou o gancho na linha de cintura. Opa, é involuntário. Essa mão vai baixar, vai vir para cá. Abriu o rosto, vai vir com cruzadinha de volta no rosto dele, tá? Se ele pendulou e conectou, em vez de voltar para a guarda, e entrou o gancho, é involuntário, acaba baixando aqui, é uma contração involuntária, você acaba querendo proteger um lugar que está frágil. E ela vai pegar e jogar o segundo cruzado no rosto. Então jogou lá, jab direto, cruzado, pêndulo, gancho, cruza. Foi lá, jab direto, cruzado, gancho, cruza. Pêndulo, gancho, cruza. Foi lá. Um pouquinho mais rápido no gancho cruzado. A gente vai repetir algumas vezes para que se fixe bem isso aí. Opa, para quando eu partir para uma sequência um pouquinho maior, para a parte onde eu vou acrescentar mais alguns golpes, essa parte já esteja bem gravada e bem memorizada. Um pouquinho mais rápido do gancho cruzado. Aí está saindo legal, pegou bem. Depois lá, pêndulo, gancho, cruzado. Ela vai colocar um direto aqui, direto. Bem simplesinho, só mais um golpezinho. Então ficou lá, um, dois, três, pêndulo, gancho, cruza direto. Um, dois, três, pêndulo, gancho, cruza direto. Botou velocidade, intensidade. Foi. Foi. Vai. Enquanto ela dá uma respiradinha aqui, né? Jogou lá, ó. Jab direto, cruzado. Pêndulo. Aqui do gancho, aqui, ó. Ela jogou o gancho. Se ela jogar o gancho só, coloca o gancho, e simplesmente vier bater com a mesma mão sem retornar essa guarda, esse golpe vai ficar muito fraco, sem velocidade. Potência zero. E ela fica sem proteção do rosto dela. Então, quando ela jogou o gancho aqui, joga o gancho, ó, ela volta, ó, rotando o corpo e protegendo o rosto. Ela jogou gancho, volta pra lá, guarda no lugar, cruzado. Então, ó, ela coloca, encaixa, volta, encaixa o próximo golpe. Volta, guarda, volta, batendo. Então foi lá, ó. Gancho, guarda, cruzado. Gancho, volta, guarda, cruzado. Gancho, volta, guarda, cruzado. Você pode treinar essas combinações de forma separada também, pra você pegar cada passinho dela. Então, coloca ela depois direitinho lá, inteira. Você coloca lá, jab, direto, cruzado. Pêndulo, gancho, cruza direto. Agora aqui, situação que eu jogo aqui, né? Ela acabou de jogar, né? O gancho, baixou a mão, cruzou no rosto. Se sentiu, ela complementa com aquela mão, ó. Um, direto, tá? Mas vamos supor que já tá na guarda, bonitinho. O adversário contra-golpeou. Ela vai dar um recuo pra trás. Recuo. E vai voltar com o direto de novo. Imagina a situação real. Ah! Mas isso não vai acontecer exatamente assim na luta. Sim, sem sombra de dúvida, isso não vai acontecer exatamente todo. Jave, direto, cruzado, pêndulo, gancho, cruza direto, sai direto. Não vai acontecer assim. Mas essa forma fragmentada, você vai aplicar em situações reais, em pequenos fragmentos. Ela vai tá ali, opa, pendulou, gancho, cruza. Opa, pendulou, gancho, cruza direto. Saiu, direto. Saiu, direto. Essas são as situações que você coloca. Mas você treina as combinações de formas mais longas, pra que você consiga trabalhar essa coordenação, trabalhar a memória muscular dela, pra que ela lembre das combinações longas. E cada uma delas aplicando em cada situação. Então ficou lá. Jave, direto, cruzado, pêndulo, gancho, cruza, direto. Saiu do meu direto, direto. De novo. Um, dois, três. Pêndulo, gancho, cruza direto, fuga, direto. Ela saiu, afastou do golpe. O adversário foi tentar buscar ela, e ela saiu, e agora ela vem e conecta o golpe dela. Então ficou lá. Foi. Eu posso complementar mais um pouquinho essa combinação, deixar ela bem longa, trabalha bastante o meu cardiorrespiratório. Depois do último direto aqui, jogou direto, ela vai complementar só com mais dois golpezinhos. Cruzado, direto. Só pra encerrar a combinação, com bastante volume. Treinar o volume de golpes. Sequências longas pra que você tenha bastante explosão, velocidade e condicionamento físico. Você chegar na luta, e a luta ficar três minutos. Jave. Jave. Jave, direto. Jave. Jave. Você não vai ter condicionamento físico se você treinar dessa maneira. Como que eu vou ter? Eu tenho que botar velocidade, repetição, velocidade, repetição e intensidade. Eu não consigo manter a intensidade a 100% o tempo todo. Então, eu vou explodir o máximo que eu posso e tentar cada vez fazer isso um pouquinho mais. Treinar, repetição, 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 pra que essa capacidade possa ser aumentada. Se eu treinar sempre um, um, dois, eu nunca vou conseguir fazer muito mais que isso. No momento do infight, lá, eu quiser derrubar meu adversário e der uma pegadinha, um, dois, três, um, dois, três, quatro, cinco, seis. E se por um acaso eu não derrubar, eu vou cansar e não vou conseguir fazer mais nada. Então, foi lá. Jave, direto, cruzado. Pêndulo, gancho, cruza direto, saiu, direto, cruza direto. E acabamos por aí. Então, foi lá. Jave, direto, cruza, pêndulo, cruza, direto. Sai, direto, cruza, direto. Jave, direto, cruza, pêndulo, gancho, cruza, direto. Sai, direto, cruza, direto. Movimenta, respira. Coloca uma sequência, uma, traz a outra. Uma, duas vezes rápidas. Dá uma respiradinha para recuperar o ar, o fôlego. E vai de novo. E vai de novo. É isso aí, galera. Espero que vocês gostem. Treine essa combinação, tenta encaixar, tenta fazer dessa forma aí e depois conta para nós aqui nos comentários o que você acha. Se você já faz, também deixa descrito aqui para nós aqui nos comentários do vídeo. Caso você queira seguir a Tamara no Instagram, é arroba Tamara de Souza. Hoje eu vou ficando por aqui. Dá uma confere nos vídeos que o Felipe vai deixar disponível para vocês. Até a próxima. Tchau.